e aí galera gamer aqui quem vos fala hambúrguer bem vindos a mais um vídeo hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um review barra build barra como farmar barra alguma coisa falando a respeito dessa arma que já tinha muito tempo pessoal falando dessa arma eu lembrava de quando a galera falava vai ter uma armacente e tal mas nunca sai não sei o que lá e finalmente saiu né a xedo o xil sei lá como tem gente que fala xido xido enfim essa arma bizarré uma bizarré uma como falava o zé graça que fica acoplada no seu braço uma parada meio simbiótica sei lá ela nem fica a mostra você puxa ela simplesmente brota lembra aquele braço do krauser do resident evil 4 né é uma arma bem legal interessante diferente né primeiro porque ela é infinita munição lá é igual um arco wing é o regime era até rápido pra caramba ali o bagulho velho 7 disparo regenera ligeiro como quem rouba e é uma bem bacana de se usar bem é o demorou um pouquinho pra pegar ela e tal e acabei que já tinha muitas builds dela né é é uma arma que a galera fez build corte fez build elemental e build de status com elemental que é o que mais deu certo né galera tá usando muito uma build de gás com corrosivo nela que é uma build maravilhosa vou estar mostrando aqui pra vocês caso vocês ainda não tenha visto e você viu provavelmente tá vindo aqui pra conferir algumas builds minha mas eu vou logo adiantando que é o básico mesmo né aquela receita de bolo simples e maravilhosa mas essa arma achei muito bacana o lance de farm dela é o seguinte pra farmar ela vocês têm que farmar o blueprint fazendo a missão né que a gente fez tem até o vídeo no canal né do do prólogo lá da do new war né da missão era da quest era e pra pegar as outras partes delas vocês têm que matar inimigos dentro da base né do teu set sentença que tem lá é que tem o set ele aparece a cada duas horas e meia e passa 30 minutos lá no veio próxima né então tipo por sorte quando eu fiz lá no vídeo nem reparei mas eu peguei uma parte dela e depois eu fiquei farmando as outras partes é bem fácil de farmar não vale a pena comprar agora porque ainda tá caro e vai acabar que chegar uma hora que o mercado demanda vai ficar grande vocês vão acabar pegando partes lá por 10 platina eu consegui farmar de boa foi lá o plano fazendo negócio o ruim é que tem times que não ajudam muito no farm né então isso caga um pouco mas é bem de boa de farmar ela e galera vamos lá vamos mostrar um pouco dessa arma aqui a build dela né é o seguinte essa arma ela vem com dano de fogo e de choque né de eletricidade no dano em área nessa brincadeira você acaba focando bastante em dano né de toxina para daí afetar os dois como gás e corrosivo o gás é um dano muito bacana que aplica é é toxina nos inimigos é infestados são bem fracos contra isso também alguns são fracos e corpos também tomam uma surra pra isso né menos os gruninhos que aguentam um pouco mais só que o dano ainda é interessante entendeu o principal aqui é o corrosivo corrosivo para tirar a armadura existe três tipos de build pra ela né que a galera faz e eu também testei aqui que é umas build bem simples mesmo que é o corte você pode fazer uma build de corte que não é muito eficiente você também pode fazer uma build de corte com elemento que é até um pouco interessante mas o principal e mais eficiente que pelo que eu vi nos testes aqui é justamente a build de gás e corrosivo antes de chegar nessas build eu vou mostrar a primeira de corte né meu vou mostrar aqui contra os grineers por enquanto é porque meu bened ainda não tá upado falta pegar uma coisinha para terminar de upar ele mas ainda 5% ainda vai dar diferença então vou testar contra grineers normal e depois contra os corrompidos né porque eu gosto de mostrar grineers porque a gente nem sempre está enfrentando corrompidos a gente enfrenta mais é inimigos normais vou botar aqui dois bombardes de bombarde eu vou botar dois bombardes e o principal aqui que é o heavy gunner que toma mais pau para corrosivo aqui o heavy gunner aqui botar dois deles vocês vão ver aí como o negócio é sinistro então vamos lá meter aqui o simulação vocês vê cabuloso é lembrando que o meu inaro está sem nada sem build nenhuma o heavy gunner já era o tanto de dano que ele está tomando para o bagulho velho aqui é o dano de corte aqui é build de corte depois que aplica o corte ó aí sim olha lá e já era o fogo ajuda um pouco na armadura mas não destaca muito dano e foi esse o resultado do dano de corte nos inimigos grineers aqui né agora vou botar aqui não vamos continuar até achando com os grineers não na deixa abaixo mostra que um grine agora vamos botar aqui um corrupto e de mostrar os corrupto e de o pau que eles tomam para isso aqui pronto simulando aqui os corruptos lembrando que vai ter cinco porcento a mais de dano quando maximizou mod lá que não está maximizado ainda o dano em área dano em área pega ainda neles e aplica um pouquinho de corte dependendo da sua sorte um pouco mais resistência de danado oi rei também de bagar aí né mano não é tão satisfatório contra outras contra as outras a como as outras armas também são entendeu cara é bem mais ou menos o dano de corte isso aqui velho chega um ponto que ela causa bem mais dano morreram foi isso aqui o resultado dessa versão aproveitar que está os corruptos aí e já vamos passar para o corte com elemental nesse caso agora vai ter o corrosivo e o gás e o corte aplicado aqui cadê esquece nossa não é fiz cagada aqui calma aí é o hunter munition no lugar do escopo aqui ó e no caramba velho isso aqui mano tudo errado minha build pronto essa aqui corte com o elemento não sei porque eu estava vigilante eu errei aqui era para ter deixado esse aqui velho você pode estar tirando suplais e colocar o vigilante no lugar do 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 coisa aqui ó vamos testar assim o suplais aqui acho que vai valer a pena vamos testar porque isso aqui não vale a pena mostrar tipo não vale a pena fazer essas vídeos galera vou mostrar aqui pra vocês porque vamos lá vamos dar uma olhada nela aqui com o dano elemental agora vai fazer uma pequena diferença vai diminuir a armadura vai aumentar o dano do corte e lá já viram que os morreram ali ó já era você já viu que fez uma diferença legal entendeu essa daqui pode ser também uma opção para você estarem usando aí entendeu não é uma má opção não essa daqui só que eu até acho legal não vou nem mostrar com os greening tem porque banheiro que já tá bom é vamos lá agora que vem a principal cara essa daqui é a build principal que a galera tá mais usando eu também achei bem da hora bem eficiente vai reduzir muito aí o armadura dos inimigos usando um dano a mais ó vamos lá começar aqui com o corrupto de bombarde ali ó o dano que vai causando isso aqui ó destacou muito dano cara ó os em volta já estão lascados ó é muito bom galera essa aqui por causa disso para pegar em área aquele outro só eficiente em single shot você vai atirar em um inimigo ele vai ficar com mais dano de corte os em volta não vai pegar tanto já esse aqui quando você atinge o inimigo os em volta vão tomar dano de corrosivo e vai diminuir a armadura deles quando você for tirar neles vão tomar mais dano então isso torna é essa build de corrosivo com gás eficiente o dano de corro de toxina do gás pode não ser tão alto mas o corrosivo dele vai ser muito eficiente quando você virar para os outros inimigos em volta vai causar um dano absurdo isso aqui contra corpos galera também excelente eu vou mostrar aqui pra vocês eu não tenho prime de bened corpos cara ainda mas vou mostrar aqui um exemplo com heavy caliber né só um exemplo e o heavy caliber nem diminui tanto assim a precisão dela tá ligado já não tem muita precisão mesmo vamos botar aqui uns corpos vou procurar os corpos aqui legal para pôr eu vou colocar o corpo text corpos text que é o tipo bombarde deles lá o heavy gunner deles e o fujimow você vê que eles né lá bacana o negócio agora vocês vão ver aqui a juntinho olá olha o estrago que está fazendo ele a foi tudo bem olha 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 o dano absurdo que deu na nessas maquininhas aqui ó nem acertar neles aí foi para vala fi nem viu nem verás agora o fujimow já é mais fortinho né olha lá nossa senhora mano tem vezes dá uns danos altos demais absurdo cara essa arma é muito legal essa arma vai se tornar a main de muita gente porque é muito legal de jogar com ela eu acho muito divertida agora vamos botar aqui com essa versão aqui com os grineers cara vamos lá para mim bem grineer pá corrosive pá não sei o que lá mais um críticozinho críticozinho gostoso agora vamos invocar uns bombarde e uns heavy gunners vou invocar logo oito aqui para o negócio ser sério para vocês entenderem o lance aqui nos corpos galera lembrando que eu estava usando o heavy calibre se eu tivesse o prime de corpos upado seria bem mais eficiente olha lá olha o estrago que está fazendo os heavy gunner cara já foi tudo já sobrou os bombarde olha lá perdendo a armadura peguei o do meio já era era tudo cara olha olha o estrago que isso aqui está fazendo cara isso aqui é uma arma para enfrentar inimigos em dano em área cara e olha que contra os próprios sentientes que a gente vai enfrentar no new war essa vai ser a melhor arma ela e a paraceses vai ser o combo o combo total para pegar os bichos cara vai ser o que nós vai usar mas é isso aí galera essa arma daqui eu achei fenomenal achei incrível muito da hora aí aqui como eu vou usar ela para várias situações eu deixo já um heavy calibrezinho se for enfrentar inimigos grineers especificamente eu coloco o prime banded estou upando os outros bandeds aqui já está o corpus aqui o infested aqui o corpus também é um pouco falta depois eu vou lá farmar um endozinho e criar vergonha para o país para fazer umas builds e mostrar uns vídeos mais daorinha também vou fazer isso com cara tem até que o pause de melee também galera para usar esses mods em arma de melee mas é isso aí espero que vocês tenham curtido o vídeo vou ficando por aqui comentem o que vocês acharam deixem sua opinião aí se tiverem alguma sugestão a mais bota nos comentários que tamo junto e é isso aí galera vou ficando por aqui falou um abraço fui 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 Obrigado.